Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo. Muito prazer, meu nome é Tony Jr. e hoje nós vamos fazer aqui a análise do iOS 18 no iPhone 11. É isso mesmo, já estou aqui com o iOS 18 em mãos para fazer essa análise e trazer aqui tudo o que eu consegui testar nesse dispositivo desde o seu lançamento, beleza? Então já quero dizer aqui que não tem jeito, nós temos alguns bugs, alguns lags em algumas transições de tela. Isso é super normal para uma primeira versão beta, mas até que eu achei uma versão muito promissora para um primeiro iOS beta, até um iOS bem equilibrado. Ele já tem feito algumas vítimas aí, o iOS com alguns aplicativos como o aplicativo do Nubank, que começou a apresentar algumas falhas, mesmo depois de atualizar, algumas pessoas não estavam conseguindo fazer o login definitivamente no iPhone. E eu já quero o seu comentário aqui embaixo se você teve esse problema com o aplicativo do Nubank. Algumas pessoas atualizaram, outras desinstalaram, removeram o aplicativo e instalaram de novo. E ainda assim estava com problema na autenticação ao realizar login. Super normal, porque a Apple está testando o iOS 18, ainda é uma super novidade. Vários recursos, novidades e aprimoramentos ainda vão acontecer durante esse processo de atualização. E quem instalou o iOS 18, instalou o iOS beta. O que eu não recomendo, se você tiver apenas um aparelho, um dispositivo aí, você não deve colocar o iOS beta no seu iPhone. Você vai ter problemas sérios com isso. Se você colocar o iOS beta no seu dispositivo, com certeza, em algum momento você vai ficar na mão. Beleza? Então, testando aqui o iOS 18 beta número 1. Vou entrar aqui na biblioteca de aplicativos, fazer aquele scroll básico aqui para você ver. E pode ver que ele tem um pouquinho de lag. Eu sinto que ele dá um pouquinho de lag, um pequeno engasgo aqui no iPhone 11. Ele não está rodando filezinho. As transições de tela eu vejo que está rodando definitivamente muito bem, bem bacana. O Spotlight também aqui funcionando legal. Eu não identifiquei problemas no Spotlight. Na hora que eu chamo aqui o Spotlight para buscar algum aplicativo, ele abre aqui rapidamente. Então, não vejo problemas nessa questão. E na central de notificações também, tudo legalzinho. Não tenho nada para reportar aqui sobre a central de notificações. Aparentemente aqui, para mim, ao meu ver, está tudo bacana. Beleza? Entrando aqui nos ajustes, vamos aqui até os ajustes, a parte de geral e depois aqui em sobre. Nós temos aqui o iOS 18, a sua primeira versão, 22A5282M. Ainda tem muito iOS beta pela frente ainda. Muita água vai rolar, muitas atualizações. E eu já quero aproveitar e entrar aqui no calendário também, porque vou mostrar para você aqui no calendário que provavelmente já na próxima semana, carimba aí, teremos a segunda versão do iOS 18, a segunda versão beta do iOS 18, sendo liberada e também entrando a versão beta público. Então, para aquele que quiser atualizar para o iOS 18, provavelmente na próxima semana já teremos a liberação do beta público para geral fazer o download e baixar. Então, já coloca no seu calendário que vai ter aí mais um monte de gente, um monte de galera aí baixando o iOS 18. Se você ainda não viu o vídeo de como colocar o iOS 18 no seu dispositivo, já tem vídeo no canal e vai ficar no primeiro comentário fixado. Entrando aqui, ainda em bateria, vamos até bateria, saúde e carregamento, eu tenho 87% de autonomia de bateria. Então, depois que eu coloquei o iOS beta aqui nesse dispositivo, eu não tive problema, ele não teve queda de bateria após eu ter atualizado esse iPhone 11 aqui, certo? Esse iPhone 11 é um modelinho aqui de entrada, um modelo de 64GB, atualizou aqui com sucesso. Eu tenho alguns aplicativos aqui instalados, instalei inclusive aqui o aplicativo da Apple, o Final Cut Camera. E este vídeo que você está vendo no canal aqui foi gravado com o iPhone 14 Pro usando o aplicativo Final Cut Camera, um novo aplicativo da Apple que tem aí uma integração bacana e que tem vários recursos de vídeo que eu ainda vou soltar aqui no canal sobre este novo aplicativo da Apple, beleza? Os demais aplicativos ali são os de mídias sociais funcionando perfeitamente como o WhatsApp, o YouTube, Instagram e o TikTok também está funcionando legal. E agora eu vou aproveitar também e vou rodar um teste de benchmark aqui usando o aplicativo aqui o Geekbench 5, vou tocar aqui em CPU, vou tocar aqui em CPU, vou dar aqui o ROM CPU para realizar o teste no iPhone 11 rodando o iOS 18 e enquanto ele vai rodando o teste aqui, eu já quero que você chega de novo e clica nesse botão vermelho, carimba sua inscrição e ativa o sininho assim que quando eu postar um vídeo você vai receber uma notificação com conteúdo novo aqui no canal Tony Junior Tech rumo aos 50k. Vamos bater 50 mil inscritos aqui no canal, conto com a sua ajuda e com o seu apoio aqui no canal. Finalizado o teste de benchmark aqui no iPhone 11 utilizando o iOS 18, a primeira versão do iOS beta aqui, o iOS 18 beta número 1, então tive aqui 1327 pontos no modo single core e 3482 pontos no modo multiscore, beleza? O aparelho esquentou, senti aqui que o vidro aqui do iPhone aqui onde vai o processador deu uma esquentada legal realizando esse teste, não tem jeito até porque ele força, ele estressa a CPU ali no modo single core e no modo multiscore e por isso deu uma esquentada legal aqui durante os testes. Fazendo o teste aqui do RAPC Touch para esse dispositivo, tem se saído muito bem, inclusive eu vou até entrar aqui nos ajustes, que eu lembro que tinha um ajuste aqui no iOS 17, se eu não me engano em acessibilidade e depois entrando em toque, toque tátil, eu gosto de deixar ali o toque tátil rápido e olha só, já deu uma melhorada legal e já vai essa dica para você aí que está usando o iOS 18, o iOS 17, é possível você colocar aí o toque tátil mais rápido, né? O chamado feedback tátil aí, o RAPC Touch, depois que saiu aí o Force Touch, né? Ficamos com o RAPC Touch e olha só, ficou bem rápido, bem responsivo agora, muito bacana. Então é isso aí, espero que você tenha gostado deste vídeo, não esqueça, deixa o seu like, inscreva-se no canal para mais vídeos como esse, tamo junto, um forte abraço, fica com Deus, valeu e fui!